Eles vão se divorciar, né? Mãe e papá, nós decidimos ir em uma forma separada. Ok. Posso ir e jogar em casa? Ah, sim, sim, claro. Engraçado que eles falam isso pra criança como se ela fosse entender, né? Tipo, as consequências disso. Fica falando em duplo sentido, só falar, ó, mamãe e papai decidiu cada um morar em uma casa diferente. A gente não se gosta mais. Acabou. Dr. Hakim, você tem que me ajudar agora. Eles tem que ficar juntos. Olha, dizia aqui, amor é trabalho, veja? Você tem que trabalhar nisso. Você não pode apenas desistir. E aí ela entendeu sim, tá vendo? Ela foi falsinha. É, até que ela entendeu. Pô, você atrapalhou meu sono. Pô, foi mal. É que a gente não é mais amigo. Tô tentando dormir, caralho. Diferente a voz dela. Quero que você parece. O que você fez? O que? E por que você sempre me反iu? Sim, por que você sempre me aflame? Obrigado! O que é isso? Eu sou o Dr. Haki! O mundo todo, o melhor vendedor e um especialista em amor! Sua filha me comprou, ela me amou. Eu era a última copia, porque eu estava vendendo o melhor! Eu mantivei milhões de copas, e agora eu vou ajudar vocês a se juntar novamente! Isso é definitivamente um sonho. E morreu! Oh, May! May! Oh, oh, você está de volta! Oh meu Deus! Você não pode se levantar aqui! Exatamente! Ok, ah, senhor, ah, um... Book? Então, ah, como você se levanta? Cody! May! Você está aqui para fixar a sua relação! Nós acabamos de fixar a sua relação! Sim, sim, nós estamos, ah, divorciando! Haha, tudo bem! Não! Eu vou ajudar vocês a fixar a sua relação! O chamado! Oh, mas você, que sim! Ah, minha filha, para se assustar a sua relação! Ah, 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 ah mostra! E havendo uma filha para reduzir a sua relação! Ah, ah! Aqui, isso é som o mestran! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, Esther! Ah! Ah, ah! A desânção é uma moよda! Ah, ah? Tranquilação Ok, eu sou do lado direito então É, tá meio invertido. Ah, shift dá um pulão, eu não sei qual que é o seu que dá o pulão. O meu é o quadrado Ah, aqui ó, a gente tem que abaixar junto Ué Ah, eles estão vivos. O que está acontecendo aqui? Eu não tenho certeza. O que está acontecendo? Nós não podemos abaixar essa caminhada sem aquelas fuzes Mas aquelas fuzes? Eles apenas... Eles apenas fugiram! Eu quero dizer, você viu eles com seus pequenos fuzes? Não se preocupe sobre isso mais tarde. Vamos só trazer eles de volta Achei bem estranho esse negócio de... Porque o certo era, tipo, ficar tela cheia para os dois, não ficar dividido na metade. Se eu instalei o jogo e você também instalei É que eu acho que a ideia desse começo, pelo menos, é... Será que eu tenho que ver o que você está fazendo? Não, assim... Ok, ok. Vamos pegar esses fuzes Vem aqui, seu sapadinho Ih, esse aqui ficou preso Ai, eu sou muito ruim nesse jogo Não consigo subir nos lugares Ah, eu acho que eu vou ter que quebrar o vidro Que eu tenho uma bundada Que eu tenho uma bundada, ó Consegui Ai, eu estou presa? Não, acho que eu te matei com o vidro É Mas você quebrou o vidro? Uhum Ele está fugindo de mim Ai, eu caí no bagulho Ah, eu vou precisar de você aqui Eu queria subir ali Ah tá, precisava acontecer isso para eu subir Esse jogo tem aqueles easter eggs de você achar coisas e... Não sei Não consigo ir É na tábua Que tábua? Tem uma tábua ai, não só... Ai, é uma serra na verdade Pular... Solta... Tem que cair aqui na caixa onde eu estou Ah tá, eu não tenho que derrubar Tava tentando derrubar Boa E... Agachar Calma, Ctrl... Ah tá, esse aqui é o Ctrl Tô ligando um bagulho aqui Ah, eu tô meio choque Tá ligando, faleceu É, tava aparecendo um E aqui Eu achei que eu tinha que apertar Será que eu tenho que apertar... Não sei, eu acho que tem que apertar o botão comigo, não é? Deixa eu... é, pera ai O Jesus Golpear chão, Ctrl... Pera ai, pera ai... Dois, três e... Aí, ó... Salte e escorregue na superfície Salte e escorregue na superfície Ai... Vindo Consegui Salto duplo e acelerar Ah, tá É tipo um dash Como? Eu acho que eu vou ter que empurrar isso Pra lá Pra lá Tentando Aí você sobe Conseguiu? Não sei, eu tô... Você não sabe? Tô tentando sair de dentro da lata Me perdi Ai, pronto Pra onde vamos agora? Cadê o fusível? E essa tomada aqui? Será que... Ah, eu encaixei Ela tava mais encaixada Agora Eita Peguei E agora? A gente tem que ir Aqui Aqui Ok, agora foi Agora foi Aqui ela está Rose! Rose! Rose, carinha! Olá! Não você de novo! Oh! Move fora do caminho, você louco! Sim, sai fora do caminho! Eu preciso ir e falar com minha filha Sua filha? Oh! Você fala como você Ela Pessoal Você realmente Pela a gente que a gente ama? Estou nos Valente! Vamos lá! Eu vou Mas primeiro Tem alguém que eu quero saber Chá-chá-chá-chá-chá Ta-da! Oh! O que... Quem é isso? Por que eu reconheça sua voz? Eu? Oh, o que? Não! Nós nunca nos encontramos Desculpa Parece que é um vacuão. Sim, porque é o seu vacuão. Vácuão, o que acontece? Você sabe quem esse cara é? Deixa eu te dizer, esse é Kody. Você sabe, o cara pode coxar todas as coisas em sua boca. Oh, não, isso é... Isso é você? Você arruinou minhas mãos com toda essa coisa. Coxa? O que? Eu estava só coxando a água? Isso é só? Nossa, que nojo. E agora? Ah, ele vai jogar a gente longe. É, vai espirrar. Acho que é tipo um chefão. Pode ser, pode ser. Por que você faz isso para nós? Porque você também deve aprender... Colaboração! Isso não é nosso ponto forte. Você sabe, colaboração é a clave para uma relação sucessiva. Ah? Colaboração! Entende? Agora, eu te vejo depois. Até a próxima, boa sorte! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso nunca ter acontecido se você não se tornou. Ah, sim? Bem, isso nunca ter acontecido se você não se tornou como você prometeu. Eu não sabia que nós acabamos em um lugar onde todos os limos de vacaos estão vivos. Bem, agora nós estamos. Talvez nós ficamos aqui para sempre. Para sempre? Não, não. Nós estamos com um divórcio. Sim, eu sei, nós estamos com um divórcio. Mas nós não podemos fazer isso, se tornamos em nosso corpo real. Para a esquerda ou para a direita? Não sei, acho que é por aqui, né? Ah, tá. Não pode cair na água mortífera, beleza. Eita, entrei no aspirador aqui. Eu estou presa na água ainda. Ah! Tá, eu voei muito... Nossa, eu morri. Ah, entendi, entendi já o que tem que acontecer. Tem que se prender nele? Tem que se prender nele? Nossa, esse negócio puxa. Eu tenho que... Você entra no cano. Só não pergunta que cano. Ah, tá. Tem que bater na parede. Ah! Aí eu levanto. Ok, ok. Aí eu desligo. Aí você aperta o botão para reverter o fluxo. Pera, como que vai para baixo mesmo? Se eu só... Caralho! É control, não é? Aí. Foi. Nossa, meu espaço é muito duro de apertar. Meu Deus, eu... Sempre ia ver. Eu tive uma relação muito tardia. É pra frente, é pra frente. Ah. Pula, pula, pula. Aqui é a mesma coisa. Você entra no caninho e eu te jogo. Vai. 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 Não! Foi mal. Não resisti. Tô lá no cu, viu? Não! Não, aguarda a feta. Aguarda a feta. Para! Não dá nem pra controlar o bagulho. Eu não vou mais. Vai sim, vai sim, vai sim. Eu não vou mais. Então eu vou. Liga ativa. É que eu não sei. Pera aí. Pera aí. Eu não sei controlar não foi na maldade não. Ah, tá. Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo. Boa, boa. Ai. Quase caí. E agora? Agora eu... Vai, vamos do outro lado. Reverteu. Vai. Entendeu. Tem... Tem que se jogar aqui, será? Vamos testar. Acho que sim, ó. É. Ai, eu errei. Ai, não sabia que tinha que se mexer depois. Tipo um funil. Isso foi meio divertido, na verdade. Ah! 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 Tô chegando. Tô chegando. Pronto. Não sei o que tem que fazer. Puxa isso aí pra ver se acontece alguma coisa. Empurra, sei lá. In you go. Ah, eu passo. Ué. Socorro. Puts. Que difícil. Quer dizer, não sei o que tem que fazer aqui. Ah! Foi, foi. Volta. Fica com ar aqui. Fica com ar aqui. Não. É pra tirar o ar pra você passar. Aí, ó. Eu passo. Pronto. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Agora você vai ter que tomar choque. Corre no outro. Eu não consigo parar de coisar. Não para. Ué. Não para de coisar. Pera, pera. Vamos de novo, vamos de novo. Tá, tenta você ligar o botão. E aí você já corre no outro. É, quando o choque passa por você. Ih, não deu tempo. Mas é isso. Olha que o choque passa em você, eu já tenho que correr. E se você ficar no segundo e eu correr, eu apertar e aí nesse daí? Não sei se vai dar tempo. Ah, não. Não dá tempo. Não dá. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, tu falho. Aperta o... Eu não sei qual que é o seu. Deu tempo. Ah, mentira. Caraca. Vai, deixa eu tentar. Vai ver se. Não deu. Foi quase. E se... De novo, de novo, de novo. Que coisa, tirar esse negócio. Não, não vai adiantar. Tá. Ah, eu acho que tem que correr. Ah, mentira. Que esse não foi. Ah, que saco. A guarda vai dar tempo. Eu entendi, eu entendi. Tem que correr. Você não tava correndo? Não. Boa. Eu achei que você tava correndo desde o início. Eu tava pulando e saltando. Ah, eu vou errar. Esse tá estranho. Não, tá não. Ah, agora é de lado. Que a posição... É, pera. Control esse aqui. Ai. Ah. Tchumbo d'acqua. Ninguém viu. Ai meu chamo! Tchumbo d'acqua. Oops. eu acho que você tem que grudar no bagulho vai vai gruda a consegui você vai escorregar você vai escorregar vou não vou não tá top e agora eu posso tem outro jeito não sei deve ter alguma coisa aqui para eu fazer tá passou a energia e bom negócio meu deus o que eu faço que eu faço e a você vai ligando e desligando o negócio a tá aí tem que pular beleza nossa isso é muito difícil aí E aí eu vou ter que vai ter que ligar ligar e desligar na hora precisa e vai e a cadê vai vai aí ó e agora tem que fazer isso vai não vai ter como você só foi para frente eu dei um pulinho você dá um salto tá ok pode saltar a hora que você quiser eu ligo vai pera então E aí eu tava tentando e eu tava tentando com a seta não tava tentando por para de maldade comigo não é só foi sem querer ver aí aí um calar E aí 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 eu acho que é só seguir reto aqui ó eu tô explorando minhas habilidades de parkour e tem uma aranha aqui embaixo o que que será que tem aqui você tem que entrar no cano eu acho não é não tem como eu entrar tem não é lá por baixo é no cano mesmo você entra aí ó no nesse da frente aí eu te levanto é que ele ah tá eu aprendi errado me desculpe qual que é o que dá para baixo mesmo é o control control tá e agora que eu faço ah eu sei eu entro aqui inverteu ah tá será que a gente passa para cá por esse bagulho aqui pode ser eu vou deixar desligado tem alguma coisa nessa caixa tô preso o que que tem aqui que tá balançando uma armadilha não sei vamos deixa eu passar para frente para ver se parar não se eu me eu não 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 eu não Acho que é só pular aqui, ou não, ah não, é pro outro, entendi, não enxerguei, a outra é lá, foi, R3, encontre a Mai, tô te vendo daqui, encontre o code Eu acho que você tem que, ó, tá vendo que tem uma plataforma, nesses negocinhos girando, aí ó, você sobe na plataforma Ah, tá, ah, por que que eu sempre confundo botão, aí passou Parou, 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 parou Finge que você não viu isso, tá Isso também Aí, pera, o de abaixar eu compro isso, aí Ops, quase cai Deu certo, deu certo, deu certo Hum, entendi Aqui vai Aí você pula no caninho Ah, entendi É isso sim, você entra lá e aí eu tenho que correr e levantar o negócio Ah, tá, ok, vai Ai, que inferno De novo Vai, 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 corre, 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 corre Ok Ok Não Acho que você volta do mesmo lugar ou não Ué Eu dei um, eu vou e agora Eu dei um, ai, graças a Deus Peraí, vai É pra eu fazer É pra eu fazer Acho que você tem que entrar na frente do negócio agora, entendi Ah, entendi Ah, você já vai pra próxima automática Tá, você vai ter que jogar uma jujuba Você tá gelando essa mais, gelando essa mais jujuba Tô tentando, mas eu não sei segurar elas Ah, tá, entendi, eu aspiro elas Deu, deu Acho que agora a gente tem que empurrar junto Boa Ai, agora é o chefe Ai, minha R&D já atacou E você me colocou um jeito de morrer aqui Não, você vai morrer Não, espera Eu ainda posso te fixar Eu posso te fazer trabalhar novamente Não, 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 não Ela é certa, ela é um engenheiro Uma realmente boa Você é, você é muito boa Ha Ei, Vatio Você realmente vai acreditar nisso? Porque eu... Não, 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 não Não escute ele Uma vez que eu tenho meu corpo real Eu posso te fixar Oh, é isso? Então, por que você achou o Turbo X 2000? Ai, peraí que eu tenho que fechar meu carro Está aberto, na chuva Boa Vai, Marta Tá bom Por que a gente cai Não sei Não sei Por enquanto eu estou só fugindo Ai Explode Tem que aspirar Ah, entendi, entendi Você aspira e eu controlo para jogar os negócios nele Ai Fiquei tonta Tem que fazer Tem que fazer Peraí, peraí Subi lá Aí Cadê? Oxi Eu não tinha o que aspirar A gente tem que ficar na frente Para tomar o negócio Uhum Beleza Beleza Estou subindo lá Vai, 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 vai Boa Como é que eu te revivo? Ah, sem ficar apertando ele Calma aí para eu começar a aspirar, senão vai perder tiro Aí Tá, tomou um dano O que é isso? Que isso, que isso, que isso? Ai, Jesus Tá, são tachinhas que explodem Tô aqui em cima já Tô aqui em cima já Vai Ainda não Corre 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 Time to finish this E aí A gente Ah, vai Nossa, que Maldade Vai sugar os olhos dele Que maldade Que maldade Triângulo, Triângulo, aperta Nossa, tem que apertar muito rápido Nossa, que maldade que foi isso Né? Que maldade Que maldade Que maldade Vamos, temos que encontrar Rose antes de sair Espero que ela conheça o que aconteceu com a gente Bem, ela deve saber algo Ela fez essas pães Ela fez essas? Sim Mas, por que ela fez elas pareceram como nós? Não sei Por que não me disseram sobre elas? Por que eu não? Ela é criança, ela joga com todas as coisas Que maldade Que maldade Oh meu Deus, eu mudei os comandos, agora fodeu Ah, o Livre vai aparecer de novo Ah Agora fodeu Podemos ajudar a salvar seus amigos, mas apenas se você puder nos ajudar a Rose lá. Ok, é um negócio. Pegue-me. Ok? Agora, vá para aquela grande porta lá. Pegue essa caixa, vamos precisar. Ok, aqui vai! Uou! Onde vai? Apenas o whistle. O que? Realmente? Por que é que eu tenho que carregar o negócio? Ah, deu o poder, né? Vamos lá. Que foda, viu? Tá...